As 10 turmas do curso online sobre encerramento de mandato promovido pela AMM e o SEBRAE conseguiram atingir servidores e gestores de 175 cidades mineiras. Ao todo, 292 alunos receberam o certificado do curso. O objetivo foi proporcionar conhecimento legal e teórico sobre os aspectos administrativos, financeiros e operacionais do encerramento de mandato. E na segunda etapa da nova fase do projeto, a AMM e o SEBRAE oferecem um curso sobre os primeiros 100 dias de mandato para que os gestores compreendam melhor esse processo inicial e possam assumir os mandatos mais bem preparados. Para saber mais informações, acesse portal amm.org.br.